Piazaro, tô aqui pra falar da Onifootball, o melhor aplicativo de futebol para celular Tem um design limpo, você mexe tranquilo, sem lag, sem nada pra você que é gamer, tá ligado? Você não gosta de lag, eu também não gosto Aqui, cara, você tem logística do Brasileirão, exemplo Aqui tem Flamengo e Sport amanhã, que vai ser domingo, mas pode ser que seja outro dia pra vocês aí Você tem um lance a lance do que vai acontecer no jogo Você recebe as escalações antes do jogo, uma hora antes tá aqui as escalações As estatísticas do que tá acontecendo Exemplo, quem deu mais passe errado Isso aqui você tem todas as transferências do mercado da bola Exemplo, eu sou flamenguista mesmo, tá tudo aqui, concretizado Vitinho, ele foi pro Flamengo Esse cara, Piazão, joga muito, mano Aqui você tem de outro time também, exemplo Fluminense, visita o Ceará Vai aparecer pra você aí Tudo, tudo, tudo de todos os times É o melhor aplicativo que tem Se você quiser, você baixa grátis, baixa aí Piazaro Link na descrição, o primeiro link na descrição vai ser da Onifootball, beleza? Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Festa aí, vem todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida é curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola, jogador Vé, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, cê que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Joga bola, tchô